Oi pessoal, aqui estamos para mais um vídeo de Todos e RS para que você conheça um pouco mais da mais bela praia de hoje. Hoje, mais uma vez, na rua Júlio de Castilhos, mostrando pra vocês o casario antigo o antigo Hidio Cafeltz as casas antigas das famílias tradicionais aqui da cidade essa casinha aqui que foi a casa da sopa e arte por muito tempo agora não é mais por aqui, mas a Júlio continua com todo o seu brilho e com novas casas, é claro, tem aquelas casas que são preservadas ainda que continuam sendo mantidas aqui, dá pra gente ver desse lado aqui que ainda tem algumas com aquele estilo açoriano, estilo antigo então, mostramos mais um pouquinho de torres pra vocês e convidamos você a vir conhecer torres torres tem história, torres tem vida, torres tem turismo, tem belezas naturais e tem tudo que você precisa, e você também pode investir no imóvel aqui em torres, porque nós da Espíndola Imóveis temos o imóvel que você procura então, conheça tudo sobre torres através de nós e faça seu investimento com toda a tranquilidade e segurança e nós estamos aí pra melhor atendê-lo Bom dia! Estamos esperando você na mais bela praia do Rio Grande do Sul Tchau! 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 Tchau!